É, alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono Do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer Explica melhor o que foi que você fez Tá, tudo bem, eu explico pra vocês Tudo começou na aula de português Eu tive cinco anos, ou talvez um seis Comecei a escrever, aprendi ortografia Depois as redações, para a nossa alegria Professora dava tema livre Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava E nessas viagens os personagens surgiam Pensavam, sentiam, choravam, sorriam Aí a minha tia avó, veja só você Me deu de aniversário uma máquina de escrever Eu me senti um baita jornalista, tchê Que nem a minha mãe que trabalhava na TV Depois já aos quinze, mas com muita timidez Fiquei muito sem graça com o que a professora fez Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir Então eu descobri que já nasci com esse problema Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever Crê, vê, vê, crê Eu gosto de escrever e escrevo até poema Meu pai, eu confesso, eu passo prosa e verso Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco, já vende mais de um milhão Eu sou do Fabelivro, Verônica E com esta biblioteca aqui Já são quase 30 bibliotecas Nas comunidades do Rio de Janeiro E a gente é uma felicidade porque Foi escolhido o nome do Gabriel O Pensador pra cá E ele está aqui Carne e osso Está aqui ao vivo Esse cara que é um poeta das quebradas O Bruno Black O Pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já... E te dará E te dará A oportunidade A oportunidade De ser livre De ser livre Com uma águia no céu Com uma águia no céu Tentei me controlar Me ocupar com esporte Surfe, futebol Mas não era o meu forte Um dia eu fiz uns raps E achei que tava bom Me batizei de pensador E quis fazer um som Ficar famoso e rico Nunca foi minha meta Minha mãe já era isso Eu só queria ser poeta Meu pai, um homem sério Com gaúcho de poá Formado em medicina Não podia acreditar Ao ver o seu garoto Gabriel Com um fone nos ouvidos Viajando com a caneta no papel O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque Rapaz, peraí Eu só tô fazendo um rap Ninguém sabia bem o que era Mas eu tava viciado naquilo E viciei uma galera Meu pai, eu confesso Eu faço proza e verso Na feira eu vendo livro No show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco Já vende mais de um milhão Se isso for um crime Quero ir logo pra prisão Não tô vendendo crack Não tô vendendo pó Não tô vendendo fumo Não tô vendendo cola Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas Até os professores... A leitura, a leitura é muito importante A gente tem... A gente tem... Tanta criatividade, né? Reprimida Tanta coisa pra expressar E às vezes não tem oportunidade E não tem as ferramentas Não sabe como expressar o que a gente sente O que a gente pensa E se informar melhor Então é muito importante a gente exercitar A leitura Não só pelo prazer Que ela nos dá Pela imaginação que a gente desenvolve Mas também pela informação Pelo acesso à informação Eu sou a aula de Porto Meio Eu tive cinco anos ou talvez me seis Comecei a escrever, aprendi ortografia Depois a geração de para Nossa alegria Eu professora estava pela ajuda Eu orava para escolher um tema Mas depois eu viajava Minhas viagens dos personagens surgiram Pensavam, sentiam Choravam, sorriam Aí é minha tia A própria vida é só você Eu quero ter que pensar É uma máquina de entender Sorriso no rosto A prancha no braço A pressa no passo Queimando descalço no sol carioca Pisando no asfalto Driblando o cansaço Se benze na água e sente seu gosto Conversa com as ondas E busca um espaço Sortudo Descobre um buraco E se intoca No tubo Recebe de Deus um abraço E o grito abafado que sai do canudo Mantendo o equilíbrio e pisando tudo Na prancha barata quebrada no bico Nascendo e vibrando se sente o mais rico Surfista do morro, saindo do mar Voltando para casa, saindo do lar Andando nos becos, subindo a escada De cabelos secos e alma amavada Eu demorava pra escolher um tema Mas depois eu viajava E nessas viagens os personagens surgiam Pensavam, sentiam, choravam, sorriam Aí a minha tia avó, veja só você Me deu de aniversário uma máquina de escrever Eu me senti um baita jornalista, tchê Que nem a minha mãe que trabalhava na TV Depois já aos quinze, mas com muita timidez Fiquei muito sem graça com o que a professora fez Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir Então eu descobri que já nasci com esse problema Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever Crer, ver, ver, crer Eu gosto de escrever e escrevo até poema Meu pai, eu confesso, eu faço pros e versos Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo risco, já vendi mais de um milhão Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão Meu pai, eu confesso, eu faço pros e versos Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo risco, já vendi mais de um milhão Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão Pensador, isso é grave, hein? É, a vovó dizia que eu já escrevia bem Tentei me controlar, me ocupar com o esporte Surf, futebol, mas não era o meu forte Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom Me batizei de pensador e quis fazer um som Ficar famoso e rico nunca foi minha meta Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta Meu pai, um homem sério, um gaúcho de poá Formado em medicina, não podia acreditar Ao ver o seu garoto Gabriel Com fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel O que cê tá fazendo? Vai dormir, moleque Ah pai, peraí, eu só tô fazendo um rap Ninguém sabia bem o que era Mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera